Ae, é ele mesmo hein, DJ Vinícius Cavalcante porra, vai começar a putaria Ae, é ele mesmo, DJ Vinícius Cavalcante porra, vai começar a putaria Ae, é ele mesmo, DJ Vinícius Cavalcante porra, vai começar a putaria Ae, é ele mesmo, DJ Vinícius Cavalcante porra, vai começar a putaria Ae, é ele mesmo, DJ Vinícius Cavalcante porra, vai começar a putaria Ae, é ele mesmo, DJ Vinícius Cavalcante porra, vai começar a putaria Ae, é ele mesmo, DJ Vinícius Cavalcante porra, vai começar a putaria Ae, é ele mesmo, DJ Vinícius Cavalcante porra, vai começar a putaria Ae, é ele mesmo, DJ Vinícius Cavalcante porra, vai começar a putaria Ae, é ele mesmo, DJ Vinícius Cavalcante porra, vai começar a putaria Ae, é ele mesmo, DJ Vinícius Cavalcante porra, vai começar a putaria